Hoje no programa Não Desista, existem 6 características que devemos expressar sempre independentemente do que sentimos ou enfrentamos. Descubra quais são no seu programa Não Desista. A nossa convidada, Alcina Lourenço, irá mostrar como a paralisia afetou toda a sua vida, e hoje consegue ter uma vida normal e ainda ter forças para gerir o seu negócio próprio. O Algarve é a região do nosso país preferida dos portugueses nesta altura do ano, e nós vamos até lá conhecer mais um caso de força e coragem. O seu programa de eleição é exibido às 0 horas na Rede Record, iurtv.eu e Rádio Positiva. Vamos conhecer mais sobre o Lar Universal, onde a felicidade e o companheirismo são vividos diariamente. Mas não vamos ficar por aqui, temos mais surpresas para si que nos acompanha assiduamente. Não Desista, o programa que jamais desiste de si, às 0 horas na TV Record, iurtv.eu e Rádio Positiva.